Quero eu ser viste, ó meu Rei Jesus E contigo sempre caminhar a luz Tendo logo o corpo de Deus como união E dos meus pecados purificação Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sou rei e te servido Também dá pra te loucou O teu consenso tem o meu prazer Nem tem minha graça eu agradeço Sempre falarei, sigo o teu amor E te glorificarei, meu Salvador Sim, ó meu Senhor Quero seguir-te, ó Deus de amor Sim, ó meu Senhor E também dá pra te loucou Diz a tua graça sobre mim, Senhor Diz a tua graça sobre mim, Senhor E também dá pra te loucou Só de conflito, meu Senhor Só de vitória e loucou Sim, ó meu Senhor E também dá pra te loucou E também dá pra te loucou Amém 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 Vamos ler aqui Amém Irmãos Irmãos, quanto a mim Não julgo que haja alcançado Mais uma coisa faço E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram E avançando para as que estão adiante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Amém Orentes, Senhor Deus, meu Pai Obrigado, meu Deus, pela oportunidade De estar na tua casa mais uma vez Para glorificar, para bem dizer O teu santo nome, meu Deus Que o Senhor esteja nos abençoando Que o Senhor esteja nos ajudando, meu Deus Nos teus caminhos, meu Deus Estamos aqui, meu Deus Para prestar um culto racional ao Senhor, meu Deus Para louvar e bem dizer o seu santo nome, meu Deus Desde a hora que esta igreja foi aberta Que o seu santo espírito já se faz presente No meio do seu povo, meu Deus Usa quem for trazer uma palavra Quem estiver louvando o Senhor Quem estiver ministrando a tua palavra Usa para falar com o teu povo, meu Deus Que o seu povo não saia aqui, meu Deus Vazio, meu Deus Que receba a sua palavra em cima de crescimento espiritual Que sirva para curar, para libertar Para batizar com o seu santo espírito Que o Senhor esteja olhando por cada um de nós Pelos vossos familiares Em nome de Jesus